Oi pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como já haviam me pedido, vou fazer agora a massa de bolo, só que 500 gramas de trigo, ou de fara de trigo, para ficar bem mais fácil para todo mundo entender. Eu vou colocar aqui em peso e em xícara, viu? Aqui tem 500 gramas de fara de trigo, aqui tem 250 gramas de açúcar, 3 ovos, uma colher bem cheia de magalina, pessoal, a margarina pode colocar aquela quantidade um pouco mais, viu? Aí é opcional, tá bom? Eu vou comer assim, lá na batadeira, né? Eu bato aqui assim, eu vou colocar margarina, ó, tá vazia, viu? Tem nada. Margarina, vou colocar o açúcar, vou mexer aqui na xícara, viu? Fica mais fácil, só. 250 gramas, viu, pessoal? Ó, deu uma xícara cheinha, tá vendo? Uma xícara cheia. E mais um pouquinho, quer ver? Ó, uma xícara cheia, esse pouquinho. Aqui, 250 gramas de açúcar, pronto. Uma xícara bem cheia e um pouquinho. Vamos dizer assim que é uma xícara cheia e uma colher de sopa, viu? Cheia. Aqui, ó. Agora são os ovos, então pode colocar dois ovos ou três ovos. Vou colocar três, viu? Aqui. Um. Dois. Vou devagar pra ver certinho, viu? Não vê que eu tô fazendo o caralho errado, viu? Três. Eu só vou desligar quando o forno, quando eu for assar. Aí demora um pouquinho, então eu tenho que desligar, né? Aqui, ó. Três. Agora eu vou bater. Cadê? Uma colher aqui, assim, ó. Pode bater na batedeira do normal, pessoal, viu? A massa aqui não fica muito pesada, não. Eu bato naquela minha ali, ó. Aqui bate até meio misturado, só, viu? Colher de plástico, viu? Se tiver aquele fuê, bate também com o fuê. Tá vendo, né? Com a batedeira, fica mais cremoso essa base aqui, viu? Que é bem cremoso. Não vou cortar nada, viu? Assim, ó. Quem, na hora de ver o vídeo, pode adiantar. Vai pra ir logo pro final, pessoal, viu? Não tá vendo, não. Que eu não gosto de cortar, porque tá vendo que eu não faço nada diferente do que eu tô falando. Coloquei aqui maior, porque aqui ficou muito cheio, ficou muito... Ficou derramando, então, aqui não. Essa margarina, se quiser um pouquinho antes de dar uma... Deixar um pouquinho mais mole, pode derreter um pouquinho, pessoal, viu? Tá podendo ficar esses carocinhos assim, ó. Essa massa, como eu vou fazer três bolinhos pequenos amanhã, já vou usar ela, viu? Ok, vou colocar aqui, essa é a forma aqui de 15, viu? Aqui é a forma de 15. Só que é uma 15 por 4 de altura. É fácil. Aqui tem meio que de farinha de trigo. Vamos supor que vai dar... Tá vendo aqui? Duas dessas. Vamos ver que essas duas é uma sua de 10. Tá vendo aqui? Duas minhas equivalem a duas suas de 10. Viu? Bater na mão pra... Porque alguém pode não ter batedeira, então... Vou aqui na mão mesmo. Tá bom já, eu vou mexer mais um. Aqui eu vou colocar aqui, ó. Aqui tem... É... 400 ml de leite, viu? Eu vou me mexer aqui em xícara. Deixa eu ver. Pau outra aí, que tava mais fácil, ó, viu? Que tem meio que de farinha de trigo, viu, pessoal? Só vou entrar mais fácil, peraí. Pau outra aí. Voltei, fica mais fácil. Aqui é o leite, que tem 400 ml de leite, viu? Tá na vazinha, 400 ml. Vou colocar aqui. Vê quanta xícara vai dar. Ó, tá vendo? Deu uma xícara... E uma quase cheia, tá vendo? Uma cheia e uma quase cheia, tá vendo aqui? Misturado, hein? Aqui eu vou colocar aqui, tá vendo? Vou colocar aqui, ó. Aqui é opcional, viu? A baunilha aqui, viu? Vou colocar a meia tampinha, ó. Tá vendo? É opcional. Põe se quiser, pode colocar outra também. Porque esse aqui que eu usei, ó. Vou mexer um pouquinho. Aqui tá o açúcar, os ovos e a margarina. Bom, agora o treino. Ó, aqui tem meio quilo de farinha de treino. Meio quilo. Vou colocar aqui. Um. Dois. Duas xícaras, né? Duas. Três xícaras. Assim fica mais fácil de... Pra que ele não tiver balança aí, pessoal. Vim. Opa. Aqui, ó. Quatro xícaras, viu? Então, meio quilo de farinha, equivale a quatro xícaras dessa aqui, viu? Entendeu, né? Meio quilo que faz de trigo, equivale a quatro xícaras de chá. Agora só me misturar aqui, viu? Pode bater na mão, então na batedeira normal, pessoal, viu? Bater na mão pra poder ficar fácil pra todo mundo ver, viu? Margarina, trigo, açúcar e... Essência e ovos. Mas no final eu coloco só o fermento, viu? Aqui é o modo que tu não faz em casa. Fazer antigamente, né? Só bater agora até harmonijar, ó. Esqueci, não. Ó, pessoal, tá vendo aqui? Essa aqui é a base. Se for fazer o bolo de chocolate, é só colocar aqui o cacau em pó. Aqui mesmo, viu? Misturar até a quantidade que quiser e pronto. Vou fazer depois numa massa de pôr de chocolate. É, vendo? E assim, depende muito de trigo. Tem farinha de trigo que leva menos leite. Tem farinha que leva mais leite. Depende muito de cada farinha, pessoal, viu? E essa fina que eu uso aqui, ó. Já leva certinho de 800 gramas pra um quilo, viu? Aqui foi só 400 e médio de leite. Que foi meio que de farinha. Até um pouquinho, pode colocar um pouquinho menos de 400, viu? Pra não ficar muito modo. Deixa eu mostrar aqui, viu? Se fosse na batedeira, a tia já tava boa já, viu? Tá bem batida, mas até aqui tá bom. Tá lisinha a massa. Cada bichinho aqui eu coloco dois copos, viu? Que é esse aqui, ó. Deixa eu tirar pra atrapalhar. Desculpa. Deixa eu passar pra cá. Aqui, ó. Cada fome daquela eu coloco dois copos desse aqui, ó. Nem sei se vai dar os três, mas se não der, amanhã eu faço mais massa amanhecer. Não tem pra pena, não. Essas massas aí vai até amanhecer junto com as maiores logo pra quinta-feira. Mas, como eu falei que ia fazer essa colher pra vocês verem, então... Fazer logo. Pronto. Aqui, vou colocar aqui, ó. Em cada um quilo eu coloco uma colher e meio de fermento. Vou colocar aqui uma colher rasa, pra você ver aqui de fermento, ó. Vendo? Uma colher rasa. Não tá nem muito cheio, muito vazio, viu? Ok, ó. Pronto. Só isso. Aqui, vou misturar agora, viu? Do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Vai sair. Tá vendo? Só misturei e pronto, viu? Bora, né? Aqui, né? Deixa eu ver. É, aqui mesmo. Do Filho de Deus. Tá vendo? Deu quatro copos. São duas formas de 15 mil, ou seja, se vocês fizerem meio quilo de farinha de trigo, vai dar uma forma de 15 nessa quantidade, sobe um pouquinho, viu? Ou então, essa mesma quantidade cabe uma forma de 18 e uma de 20. Tá bom, pessoal? Então, se eu juntar tudo aqui, eu faço, peraí, se eu juntar meio quilo, eu faço a forma de 20. No caso da minha, é baixa, viu? Essa quantidade aqui, eu faço a quantidade aqui, eu faço a 18, tá bom aqui? 18. Esse que sobeu aqui, olha só. Tá vendo aqui, ó? Nesse caso aqui, como eu vou querer três massas amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho de cara e colocar aqui, ó. Aí amanhã, eu vou aumentar um pouco no recheio. Viu que eu mostrei que vai ficar pouquinho? Eu faço amanhã mais recheio pra ficar do tamanho certo, viu? Só pra não precisar bater outra massa amanhã cedo. Tá vendo? Se não tirar, ficar baixinha, amanhã cedo eu faço o recheio um pouquinho mais e coloco. Chuva. Deixa eu ver aqui. O forno ali tá em 150 graus, viu? Deixa eu um pouquinho mais. Já tem que colocar, tá vendo? Olha a massa que deu, viu? Deu três forminhas assim, ó. Tá um dedo a dar bola, tá vendo? Essa aqui tem um pouquinho menos, mas amanhã, se ela não crescer, não ficar do tamanho normal, eu coloco um pouco mais de recheio. E dá certo. Entendeu, né? Repetindo aqui. Meio quilo de farinha de trigo, 250 gramas de açúcar, três ovos, uma colher cheia de margarina, uma colher rasa de fermento em pó e 400 ml de leite, viu? Que deu uma xícara em pouco. Só esquentar aqui. Tirei tudo, viu? Dessa mesma massa, pode colocar o chocolate com o cacau em pó, que fica normal, viu? Só colocar ali, misturar, misturar e pronto. Isso aqui são três bolos de 30 reais que eu vendo, hein, pessoal. Eu sei que é menos do que muitos falam, né? Mas assim, eu prefiro vender mais do que não vender. Aqui, esse bolinho aqui é uma faixa de 35 reais, 40 reais, por aí. Todo mundo tem cliente, todo mundo vende. E aí, espera agora só o foro no fio. Ó, o foro esquentou já. Vou colocar no foro ali, viu? E vou desligar aqui a câmera daqui a pouco. Quando assar, eu volto. Tá bom? Faz fazer. Deixa eu ver aqui pra mostrar aí um pouquinho. Caiu. Oi, tudo bem com vocês? Bom, daqui meia hora que eu tenho essa cramassa assa, eu volto aqui pra mostrar como ficou, viu? Espero que fique boa, né? Então, até daqui a pouco. Oi, voltei. Vou tirar agora a massa do fio, viu? Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Aqui, aqui está a massa que eu passei, viu? Que eu falei no começo. Ela está bem assada, normal. Tá vendo? Normal. Lembrando que ela não ficou certinha porque eu dividi ela nas três, viu? Aqui eu bati meio que de farinha de trigo, viu? Deu três por um, quinze. Ficou um pouquinho baixa porque eu dividi nas três. Ela dá pra fazer... Essa de vinte, sobe um pouquinho. E é de dezoito também, viu? Sobe um pouquinho. Não rende igual o pão de ló, né? Porque a massa é mais firme, mas a massa é muito boa de trabalhar. É assim que eu faço em todos os bolos. Eu poderia bater a quantidade maior pra adiantar logo pra amanhã. Só que eu resolvi bater meio quilo pra ficar fácil pra todo mundo entender aí, viu? Como que eu coloquei aqui, ó. Eu bati em quilos e em xícara. Gostei os dois no começo do vídeo, viu? Mas tá aí, ó. Massa ficou pronta. Não, vou cortar agora porque tá quente, né? Mas ficou bem mais... Ó, bem normal, viu? Aqui. O cheiro aqui está muito bom. Aí amanhã, essa massa eu vou confeitar os bolos, viu? Vou até falar aqui quais são os bolos que eu vou confeitar amanhã. É um de umas vaquinhas em cima. Vai ser um do Flamengo. E um cheio de plaquinhas daquela... Minha mãe é uma peça. Cada um vai ser um bolo daquele, viu, pessoal? Tá aqui, ó. Como ficou um pouco embaixo o que eu fiz de propósito, que eu fui dividir nas três formas, é só eu colocar um pouco mais de recheio e fica normal. O tamanho normal. Não tem problema. Tá bom? Olha aqui. Vou tentar cortar um aqui pra ver como é que fica. Tentar cortar a quente mesmo. Só pra vocês entenderem o que eu quero ficar. Tá bom? Tentando. Aqui, ó. Vai que eu não quero, viu? Pegou. Opa! Tá vendo? Aí. O meio fica macio. Tá vendo? Aí tá quente. Aqui, ó. Aqui de perto. Só mostrando que ela ficou aqui, viu? Olha que massa bonita. Olha. Bem macia. Viu? Repito. O trigo que eu uso é só o trigo fino, que ficou melhor nessa massa, viu? Vou pegar aqui, ó. Se eu for ter ideia, ó. Tá vendo que bonita? O certo é ficar cheinha, mas eu quis dividir pra pra adiantar o trabalho. Aí, ó. Viu? Se quiser mais amanteigada, é só colocar mais margarina, viu? Deixa eu virar aqui, tá? Cadê? Cadê? Tem que olhar aqui, né? Vou mostrar aí um pouquinho aqui. Pessoal. Olha. Tchau, tchau, tchau. Muito boa, viu? Hum. Delícia. Tá boa, viu? Quem fizer, quem achar o pão da minha massa, vai gostar muito, viu? Tá muito boa. Hum. Crocante. A casquinha. Então, até a próxima. Boa noite. Boa noite para todos, viu? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.